Alô Futeboa! É o jovem competente, é nele que eu vou votar Junto com o doutor Lázaro, a mudança vai chegar Homem da nova geração, agora o bicho vai pegar Vota em Charlie Alves, é nosso voto respeitar Quatro anos se passaram, agora chegou sua vez A melhor opção é Charlie Alves com vocês Homem de boa conduta, vai a todos ajudar Humildade e respeito ao seu povo, vai mostrar É o jovem competente, é nele que eu vou votar Junto com o doutor Lázaro, a mudança vai chegar Alô Futeboa! Vem aí, o nosso venhador Charlie Alves, com o número 2755 Homem da nova geração, agora o bicho vai pegar Vota em Charlie Alves, é nosso voto respeitar Quatro anos se passaram, agora chegou sua vez A melhor opção é Charlie Alves com vocês Homem de boa conduta, vai a todos ajudar Humildade e respeito ao seu povo, vai mostrar É o jovem competente, é nele que eu vou votar Junto com o doutor Lázaro, a mudança vai chegar Homem da nova geração, agora o bicho vai pegar Vota em Charlie Alves, é nosso voto respeitar Quatro anos se passaram, agora chegou sua vez A melhor opção é Charlie Alves com vocês É 27555, o número do nosso venhador Charlie Alves, e o nosso prefeitão é Doutor Lázaro, 17